Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua Mãe, Maria Santíssima. Reverendíssimo Padre Domingo Sávio, Reverendas e Irmãs, Amados Irmãos, Durante essas nove noites do nosso solene novenário, Em honra do nosso Divino Padroeiro, Nós fomos meditando na bondade do coração de Jesus, Em nos dar, por meio da sua divina esposa, a igreja, Meios para a nossa santificação, E consequentemente para a nossa salvação eterna. Nós vimos o valor da Santa Missa para a salvação das nossas almas, O valor da oração, Das boas obras, As obras de misericórdia. Nós vimos como o sacerdócio nos conduz para o céu, A vida familiar também nos conduz para o céu, E hoje vamos meditar em um dos meios mais poderosos que Deus nosso Senhor nos deixou Para alcançarmos a salvação, a devoção, a Santíssima Virgem Maria. Nosso Senhor é como o depósito de todas as graças, A fonte de todas as graças. E Maria Santíssima é o canal por onde nos é comunicada todas essas graças. Este precioso canal, nós vemos que sempre está junto da fonte da graça. O que Deus uniu, o homem não separa. É impossível separar nosso Senhor da sua Santa Mãe. Seria mais fácil, vai dizer São Luís Maria Grion de Monfort, Separarmos a luz do sol do que separar Jesus de Maria. Nós vemos nosso Senhor e nossa Senhora sempre juntos, Em Belém, no Egito, em Nazaré, em Jerusalém, Nas bodas de Caná, no Calvário, no momento mais alto da redenção e no céu. Onde a direita do seu Filho, que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Ela se encontra. Mas, amados irmãos, para que tenhamos uma verdadeira devoção A Santíssima Virgem Maria, É preciso que nós saibamos três coisas. Primeiro, saber quem é essa mulher misteriosa. Quem é essa senhora. Depois, saber os benefícios que nós recebemos E que devemos esperar das mãos dela. Em terceiro lugar, saber em que consiste Uma verdadeira e sólida devoção A Santíssima Virgem Maria. Em primeiro lugar, amados irmãos, Nossa Senhora é uma grande senhora Concebida, sem mancha, de pecado original. Com efeito, a palavra Maria Significa Senhora. É este o nome que o anjo chama A Santíssima Virgem, o anjo Gabriel, Quando diz, não temas, Maria Porque encontraste graça aos olhos de Deus. É o nome não apenas escolhido por capricho Pelos seus pais, São Joaquim e Santa Ana Mas o nome disposto pelo próprio Deus. Pois a Santíssima Trindade Criou a Santíssima Virgem Maria Para que ela fosse a filha do Eterno Pai A mãe do Eterno Filho E a esposa do Divino Espírito Santo E a Senhora de todas as coisas criadas. Santo Tomás de Aquino vai dizer que A dignidade de mãe de Deus É uma dignidade quase infinita. Pois Nossa Senhora é mãe de um ser infinito Que é Deus, nosso Senhor A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Então, nosso Senhor criando a Santíssima Virgem Nosso Senhor dispôs que assim fosse Que a sua mãe fosse cheia de graça Que a sua mãe não tivesse nenhuma mancha De pecado original, atual, pessoal Deus ornou, adornou a Santíssima Virgem Com todas as graças possíveis A uma criatura humana. Enriqueceu a Virgem Santíssima Com todas as virtudes E com todos os méritos Que nós podemos imaginar Ou calcular Deus, nosso Senhor Confiou o tesouro da misericórdia E a fez dispensadora De todas as graças. Nossa Senhora, então Escolhida por Deus E distinguida por Deus Com todos os privilégios E condecorada com todas As prerrogativas Pela grandeza Da sua maternidade divina Deus a ornou Com todos os privilégios Que nós podemos imaginar Nossa Senhora é Mãe Sem deixar de ser Virgem É a Virgem Por excelência Nós podemos dizer Como diz o evangelista O nome da Virgem É Maria Nossa Senhora É a Rainha do céu e da terra Rainha dos anjos Rainha dos mártires Rainha dos patriarcas Dos profetas Das virgens Dos pontífices Dos confessores Rainha De todos os anjos E Rainha De todos os santos Imagina Amados irmãos Se existisse uma mulher Uma rainha Que fosse Imperasse Sobre todos os impérios E sobre todos os reinados Do mundo Como não seria honrada Respeitada Temida Essa mulher E nada seria Em comparação A grandeza O poder A extensão do reinado Que a Santíssima Virgem tem Sobre as almas Sobre os corações Sobre a igreja Sobre o mundo inteiro Ela reina Junto Com seu filho Jesus Sobre todo O universo Criado Ela é a rainha universal Do céu E da terra Onde amados irmãos No céu Na terra E nos infernos Se dobram Todos os joelhos Ao seu nome Dulcíssimo Ao nome De Maria Porque aquilo Que compete A nosso Senhor Por natureza E por mérito Por conquista Pelo mistério Da redenção Tudo isso Se dá A nossa Senhora Por graça Então Deus Nosso Senhor Escolheu A Santíssima Virgem A destinou Para ser a mãe E a advogada Dos pecadores Nosso Senhor Se encarnou Fez-se homem Fez-se nosso irmão E como nosso irmão Ele quis Que nós tivéssemos O mesmo pai Por isso Nos ensinou A rezar Pai nosso Que estás nos céus Mas ele também Quis que nós Tivéssemos A mesma mãe Quando disse No altar da cruz Eis aí A tua mãe Sim, amados irmãos Em Belém Nossa Senhora Deu a luz Ao seu filho Primogênito E no Calvário Nossa Senhora Deu a luz A todos nós A todos os filhos E filhas da igreja Nossa Senhora Aí Nas dores de parto Porque a corredentora E sofria Junto com seu filho Jesus No Calvário Ela deu a luz A todos os discípulos De nosso Senhor Representados ali Na pessoa Do discípulo amado De São João Nós devemos Amados irmãos Conhecer Toda A grandeza Dos benefícios Que nós recebemos De Nossa Senhora E devemos ter Uma gratidão Por todos os benefícios Que nós recebemos Das Suas mãos Ela é A medianeira De todas as graças Quantas graças Nós recebemos De Nossa Senhora Nós não podemos Nem imaginar Só no céu Nós iremos saber A extensão De graças Que nós recebemos Da Santíssima Virgem Quantos livramentos Amados irmãos Nós recebemos Sem dúvida alguma Do Seu poder De intercessão Quantos Quantos pecados Evitados Pela intercessão De Nossa Senhora A graça De estarmos Vivos Hoje De não termos Morrido Em estado De pecado mortal Ou a graça De não ter Cometido Mais pecados Mortais A graça Da contrição Do arrependimento A graça Do amor A Deus Quantas graças Nossa Senhora Derrama Sobre a nossa alma Sobre a nossa alma E que nós iremos Conhecer Só no céu Luzes Livramentos Inspirações A graça Da conversão Ela é Amados irmãos O refúgio Dos pecadores A devoção A nossa Senhora A verdadeira devoção A Santíssima Virgem Ela consiste Na renúncia De todo o pecado O amor Busca fazer-se Semelhante E se a nossa alma Verdadeiramente ama A Santíssima Virgem Maria Nós devemos buscar Uma semelhança Com a sua alma Puríssima Já que ela foi concebida Sem pecado original Já que ela não concediu Em nenhum pecado Durante a sua vida Para que nós sejamos Semelhantes A nossa Senhora Depois do nosso batismo Em que foi apagado Em nós A mancha Do pecado original Nós devemos ter Um grande horror Ao pecado mortal Nunca Jamais Consentir Em qualquer Pecado mortal Nós devemos ter Horror ao pecado Nós devemos Lutar Contra O pecado E se tivermos A desgraça De cair Algum pecado Prontamente Correr Para a misericórdia De Deus E recomeçar Mais uma vez A devoção Verdadeira A Nossa Senhora Não é sinal De impecabilidade Mas é sinal De luta De esforço Em se assemelhar A Santíssima Virgem Maria Não Dormir jamais Na tranquilidade Em pecado mortal Jamais Nós não podemos Nós não podemos ser Semelhante àqueles Que dizem Que são devotos De Nossa Senhora E que vivem Em pecado Tranquilamente Ofendendo a Deus Que leva uma vida Dupla Mas diz De ser devoto Da Santíssima Virgem Esses não são Devotos Verdadeiros Da Mãe de Deus Muito pelo contrário São os piores Inimigos De Nossa Senhora Porque Como diz São Paulo Pelos seus pecados Eles voltam A crucificar A Nosso Senhor Jesus Cristo Devemos ter Horror ao pecado A verdadeira devoção A Santíssima Virgem Também consiste Em imitar As virtudes Da Santíssima Virgem Nossa Senhora É a mulher Que está revestida Do sol Da justiça Que é Nosso Senhor Revestida Das virtudes Pela imitação Da vida Do Seu Filho Do Seu Filho Divino Nossa Senhora Está cheia De virtudes De luz De graça E nós devemos Nos acermelhar Para ela Buscando Primeiro conhecendo Essa mulher Misteriosa Sobretudo Pela oração Porque vai dizer São Maximiliano Maria Colbe Que nós só podemos Conhecer Verdadeiramente A Santíssima Virgem De joelhos Rezando O nosso terço O nosso rosário Meditando Nos mistérios Da vida De Nosso Senhor E de Nossa Senhora Conhecendo Conhecendo A doutrina Mariana Ensinada Pela nossa igreja E proclamada Pelos dogmas Meditando A Sagrada Escritura Aquilo que Fala Da vida De Nossa Senhora Só conhecendo A sua vida Nós podemos Imitar As suas virtudes Nós podemos Nos revestir Da sua vida Virtuosa Como uma mãe Que se preocupa Que o seu filho Se vista bem Esteja apresentável Porque é reflexo Das virtudes Da mãe A mãe deseja Que o filho Se vista Parecido Como ela se viste Na dignidade Eu lembro que Quando era Adolescente Teve uma época Que eu Quando ia Para a Santa Missa E eu ia meio Desarrumado Para a Missa Ia de chinelo A barba grande O cabelo grande E todos os dias Ia para a Missa E minha mãe Reclamava muito Pela forma Que eu ia Para a Missa Ela achava Desleixado Porque ia de chinelo Porque estava Com a barba grande Ela falava Meu filho O povo não vai Falar mal de você Vai falar mal de mim E na vida espiritual Amados irmãos Se somos verdadeiros Devotos de Nossa Senhora Nós devemos Transparecer Nos vestir Das virtudes Da Santíssima Virgem A castidade A modéstia A oração O amor a Deus A humildade De Nossa Senhora Todas as virtudes Buscar imitá-la A verdadeira devoção A Santíssima Virgem Consiste também Em fazermos Alguns obsequios Em honra Em honra Da Santíssima Virgem E frequentar Os santos Sacramentos Não é verdadeiro Devoto Não é verdadeiro Mariano Aquele que vive Longe da confissão E da comunhão Porque não tem Maneira mais Perfeita De agradar O Imaculado Coração de Maria Do que viver Na graça De Deus Do que viver Unido a Deus Do que viver Lutando Para vencer O pecado As paixões Desordenadas As nossas Misérias Do que nos Esforçando Para levarmos Uma vida Santa Uma vida Reta Isso é possível Uma vida Santa Uma vida Reta Frequentando Os santos Sacramentos Da igreja E também Os atos De piedade O terço Para quem é mais Generoso O rosário Todos os dias Rezar a ladainha De Nossa Senhora A coroinha De Nossa Senhora Se consagrar A Santíssima Virgem Fazer a prática De devoção Dos primeiros Sábados A comunhão Reparadora E a verdadeira Devoção A Nossa Senhora Também consiste Em tratar Fazer com prontidão Com alegria E com perseverança As orações Em honra Da Santíssima Virgem E buscar honrá-la Servindo-a Sempre Com prontidão Servindo a Deus Com prontidão Cumprindo bem Os nossos deveres De Estado Buscando levar Uma vida reta Uma vida santa Peçamos Amados irmãos A graça De sermos Verdadeiros devotos Da Santíssima Virgem De lutarmos Debaixo do estandarte Da Santíssima Virgem Porque Ou nós somos Filhos Escravos E soldados Da Santíssima Virgem Ou nós somos Filhos Escravos E soldados Da serpente De Satanás Não existe Uma terceira via Não existe Outra opção Ou nós somos Filhos da mulher Que está lá No Gênesis E que está No Apocalipse A qual o demônio Luta Para destruir Ou nós lutamos Lutamos pelo mundo E pelo demônio Para destruir Para desonrar E para pisar Nos mandamentos De Deus Nosso Senhor Peçamos a Nossa Senhora Um grande amor E uma grande generosidade Para servirmos A Nosso Senhor E para termos Um coração grato Ao Bom Jesus Por tudo aquilo Que na Sua misericórdia E na Sua bondade Ele concedeu A Sua Igreja Para que nós Alcancemos A salvação eterna Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado E Sua Mãe Maria Santíssima